Nós estamos aqui em Aparecida, no auditório, onde estamos terminando a Assembleia Geral da CNBB. Nós tivemos aqui 10 dias de convivência, mais de 300 bispos. Foi assim uma oportunidade de comunhão, de solidariedade, de fraternidade, de troca de experiência. Então é um momento muito rico. E tivemos dois fatos que marcaram essa Assembleia. Primeiro, nós aprovamos as novas diretrizes para a ação evangelizadora da Igreja no Brasil para esses próximos quatro anos. Um momento tão muito rico para a nossa pastoral. Segundo, nós tivemos também a eleição da nova presidência da CNBB. Juntamente com a presidência, nós elegemos os presidentes das comissões episcopais. Então a gente quer nesse momento agradecer e além de agradecer, pedir ao Espírito Santo para iluminar essa nova presidência. E seja um momento feio da caminhada da nossa Igreja no Brasil. Deus abençoe a todos.